Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vou apresentar para vocês hoje esse lindão aqui, juntamente com esse lindão aqui. Eu coloquei no texto, na descrição do vídeo, que é unboxing, apesar de eu já ter aberto, para que suba-se e entenda que eu não vou explanar muito a respeito do livro. Porque eu não li, né? Ainda não li o livro. O deck, eu só fiz assim, ó. Eu abri assim, olhei, dei uma, né? Tá curiosa? Dei uma olhada assim, tirei o plastiquinho, olhei as primeiras cartas aqui, olhei aqui no fundo e guardei novamente. Então, eu vou ter o meu primeiro olhar com o deck, junto com vocês, e eu dei uma folheada no livro, que é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer aqui com vocês. Futuramente, Jeová deve saber quando, eu faço uma resenha só do livro, tá bom? Mas não é algo que eu vou apresentar para vocês no conteúdo de hoje. Por isso, que apesar de eu já ter aberto, que eu coloquei o título do vídeo como unboxing. Para vocês não criarem a expectativa de que eu vou explicar todo o conteúdo do livro, porque não, não vou, tá bom? Então, vamos lá. O livro é o tarot hermético, feito por Marcelo Del Débio e Priscila Martinelli, distribuído pela editora Daimon Editora. Este é o deck, Hermetic Vision Tarot, feito por Marcelo Del Débio, Rodrigo Grola e Douglas Duarte, também distribuído pela Daimon Editora. Eu comprei o kit, gente, vamos lá, a história disso aqui. Tem um grupo de estudos no WhatsApp, que só participa os meus alunos, né? Então, quem faz qualquer curso comigo, entra neste grupo de estudos do WhatsApp. E ali a gente troca muita figurinha, então a gente troca informações de livros, promoções de decks, o que se indica, o que não indica. Ali tem um debate bem gostosinho, uma conversa, uma convivência bem gostosa, né? De vez em quando eu coloco alguns conteúdos ali, proponho alguns debates nesse curso, né? Nesse, desculpa, nesse grupo de estudos. E o Lincoln, que também é seguidor do canal, ele colocou a indicação deste livro. No que ele apresentou o livro pra gente, então ele fez um vídeo curtinho lá, né? De 30 segundos, mais ou menos, e mostrou algumas páginas desse livro. Eu me encantei com o livro. Fui atrás de saber aonde que eu comprava. Comprei diretamente pela Daimon. Eu vou deixar dois links aí embaixo pra vocês, tanto da própria editora quanto da Amazon. Tá bom? Por que que eu vou fazer isso? Na Amazon tá mais caro, mas você consegue parcelar em mais vezes, né? Sem a cobrança de juros. Já direto na editora, se você parcelar, você vai ser tarifado em juros, tá bom? Lógico que direto com eles tem uma gama de opções muito maior, de conteúdos, de tarot, linkados ao hermitismo, que é a linha que eu sigo, né? A linha Heidel Reit, para quem não sabe, é uma linha com base, com premissa hermética. O hermitismo está em todas as 78 lâminas desenhadas por Pamela Coman, idealizadas por Edward Weit. Tá certo? E aí, eu comprei o kit. Tem a opção de comprar só o livro, tem a opção de comprar só o deck e tem a opção de comprar o livro com o deck. Se eu não me engano, tem mais dois decks, um ou dois decks, um é certeza que tem, mas se eu não me engano, são mais dois decks fabricados por eles, né? Confeccionados por eles. Mas, eu quis este aqui, tá bom? Foi a pintura que mais me agradou. Tem aqui um resumo do livro, então, eu achei bacana, né? Ter este aqui, foi por isso que eu escolhi este. Então, primeiro, eu vou mostrar o livro, que aí eu abaixo a câmera e mostro o deck, tá certo? O livro é enorme, gente, este livro deve pesar uns três quilos. O livro, olha o tamanho da minha mão, que é grande, olha o tamanho. É um livro de capa dura, uma capa meio mate. Esta parte aqui, ó, em alto relevo, brilhante. Aqui, este plastiquinho pode ser uma coisa muito boba, mas este plástico aqui me remete aos livros de antigamente. E este plástico, ele vem para proteger a capa e a contracapa, vem para manter a qualidade e o viço da folha. E nos álbuns bem antigos, este plástico estava em todas as folhas. Sim, eu só tenho 37 anos, mas eu tenho alma de velha. Então, eu vivi em biblioteca. Entendeu? Eu gosto disso, gente. A minha alma é de um tempo passado, digamos assim. E a hora que eu abri o livro, que eu já vi esse plastiquinho, me deu um prazer. Um prazer, porque eu vi da própria editora um cuidado. Bom, vamos lá. Aqui o livro. Este livro foi feito por um... É como se fosse uma campanha de filiação. Então, coloca-se um projeto, o livro já estava, né, já idealizado. Então, o projeto desse livro é colocado num site para que seja bancado por quem gostou da ideia, gostou do projeto e quer que esta ideia, que esse projeto, seja de fato publicado. Então, foi feito desta forma a primeira edição. Este que eu tenho é a reimpressão, ou seja, a segunda edição que foi impressa em 2022, tá bom? Eu adorei isso aqui. A glória do grande arquiteto do universo, aos que buscam, porque é ao iluminar as perguntas que este trabalho encontra propósito. Gente, esta frase aqui já é tema para uma palestra inteira. Eu amei, amei, amei. Só amei. Aqui vem os agradecimentos, os créditos, né, as criações. Aqui, ó, são... Falei que são três decks. HKT4, idealizado por Marcelo Deodébio e Rodrigo Grola. Depois tem o HKK, ô meu Deus, HKT, desculpe. Vision, feito única e exclusivamente por Marcelo Deodébio. E tem o HKT Vision, idealizado a arte, né, idealizada por Douglas Duarte e Rodrigo Grola. Então, Douglas Duarte e Rodrigo Grola. Aqui, os agradecimentos. Aqui eu posso estar falando uma grande besteira, tá, gente? Porque aqui são duas criações e uma arte. Então, pode ser que são apenas dois decks, sim. Eu que estou imaginando um terceiro. E aí, a arte foi feita, né, nesta parceria de Douglas Duarte e Rodrigo Grola. E teve, na criação, teve o dedo do Marcelo Deodébio. Tá bom? Então, tarô hermético, o índice. E aqui no índice, a gente já percebe que vai ter a história dos oráculos. Então, a gente vai ter representatividades, não. Mas nós vamos ter trechos históricos com bibliografia, comprovação de onde foi tirado e nananananananana. Já no início do livro, o que pra mim foi sensacional. Por quê? Há pausa pra rua. Caminhão passando. Por que que eu acho sensacional? Nesse livro aqui, a gente vai aprender tudo sobre hermitismo, sobre tarô. Não. Esse livro vai aguçar a curiosidade da gente buscar literatura, buscar conhecimento, construir a própria ideia. Porque o hermitismo é isso. É você, pautado na ideia de alguém, olhar para a própria ideia, construir a própria. A base do hermitismo está em discernir, pensar, criar as suas próprias ideias. Porque nenhuma verdade é absoluta. Por isso que me fascina. Bom, curiosa que sou, né? Isso é algo que me fascina. Então, esse livro aqui vai dar, por si só, um ótimo, um excelente conteúdo. Sim, com certeza. Mas, também é uma porta. Para que você possa aguçar a sua curiosidade e, no seu devido tempo, conforme as perguntas forem surgindo, você vá acrescentando ainda mais conteúdo com essa belíssima porta. Magnífico. Depois, vai falar sobre todos os arcanos, tanto maiores quanto menores. Vai ter exemplificações de tiragens. E, no final, os seus agradecimentos. É um livro com mais de 600 páginas. E aqui, o que eu gostei muito, é que vai contar o início da história dos oráculos. Inclusive, com imagens e com datas, com localidades. Então, por exemplo, esta pintura aqui, que foi encontrada na caverna de Chauvet. Me perdoem se a pronúncia estiver errada e com certeza está. Na França, aproximadamente 30 mil anos antes de Cristo, foi quando essa pintura foi feita. Olha para isso. Que riqueza. Engraçado que, quando eu era adolescente, lá no colegial, eu odiava história. Hoje, eu amo. A história dá todo um sentido para a nossa vida. Aqui, uma arte rupestre da tribo, o Andígena, na região central da Austrália. Retratando a comunicação entre os espíritos do Templo dos Sonhos e os aborígenes. Aqui, a gente vai ver todos os oráculos, pelo menos os mais conhecidos. Então, o jogo tradicional de Búzios. O jogo de Búzios já na construção do Candomblé, porque são coisas diferentes, tá? Aqui, um jogo xamã de ossos original. Aqui, um sacerdote preparando a leitura dos ossos. Aqui, nós temos o tabuleiro de I-15, que é uma premissa mais utilizada por Ifá. Aqui, a gente vai ter em Yang, o que que significa, o símbolo original. Gente, é muito rico de informações. Runas, as moedas chinesas, enfim. Aqui, a gente vai ter uma riqueza histórica muito grande, que não começou, não necessariamente se limita ao tarô. Não vou nem dizer que começou ou não, mas que não se limita ao tarô. É muito rico, gente. É muito, muito, muito rico. E uma coisa importante. Aqui, está contando a história. Não está ensinando todos os oráculos. Então, por exemplo, aqui, você não vai ter uma aula, os significados de todos os símbolos de runas, né? Não vai ter. Aqui, vai explicar de onde veio, aonde nasceu. Então, por exemplo, para os povos de língua germânica e celta, a palavra runa pode significar tanto segredo como sussurro ou mistério. Também, uma das letras do alfabeto usado pelos povos germânicos mais antigos, a partir do século X, ou Funtac. Provavelmente, minha pronúncia está errada. Que recebe este nome exatamente por causa das suas seis primeiras letras. E aqui, as primeiras letras que são runas. Muito interessante, muito interessante mesmo. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha do melhor livro na minha concepção a respeito de runas, coloca aí nos comentários que eu faço a resenha para vocês, tá bom? Enfim, e aqui começa, então, a entrar, a adentrar no mundo de fato do tarô, né? As primeiras cartas, o baralho, Manluque. E começa-se, então, a construir a história. Super interessante que aqui tem o nome, quem idealizou e aonde foi, em que ano, cada um desses decks. A árvore da vida, a cabala judaica. E aqui vem vindo todas as histórias, né? A história da construção de cada uma dessas pinturas. Lógico que de forma resumida, né? E é isso que eu acho interessantíssimo. Essa questão de estar resumido é uma porta para que eu vá a fundo nessa história aqui. Para que eu pegue a literatura, porque tem uma bibliografia, né? Então, que eu pesquise, que eu encontre mais conteúdo a respeito e construa a minha própria ideia. Eu achei sensacional. Sensacional mesmo. Aqui, deixa eu ver se eu já cheguei nos arcanos maiores, acho que cheguei. Aqui nós estamos, por exemplo, no hierofante. Então, tem a carta deste deck aqui. Por isso que eu escolhi este deck. Eles têm outros, né? Mas eu quis esse justamente porque é o que tem destaque na explicação dos arcanos. Tá bom? Então, aqui vai ter os conceitos chaves. Vai ter partes bíblicas. Vai ter a referência da cabala. Vai ter registros históricos. De onde que nasceu. As primeiras pinturas. Enfim, a história aqui é muito, muito, muito bem retratada. Muito interessante. Isso que eu não li nem 30% desse livro. Tá bom? Conta a história do Vaticano. Conta a história do cristianismo. É muito, muito bacana, gente. Então, pessoal aí que acha que a gente não vai encontrar o cristianismo. Gente, primeiro que isso é uma ilusão, dado que a forma com a qual foi pintada a carta do hierofante. Já começa por aí, né? Tá muito ali na nossa cara, que é parte da história e está sendo retratada ali de alguma forma. Certo? E aqui conta-se, inclusive, como que isso se dá. Muito bacana. E aqui vai ter algumas representatividades de decks temáticos, né? De decks que saem da pintura tradicional e coloca ali um dedo, né? Uma identidade ali diferente. Como, por exemplo, esse aqui, esse lindão que é tão conhecido. Que é o tarô mitológico. E sempre com a referência. E aqui, a gente vai perceber que nas cartas tem as letras hebraicas. Algumas cartas vão ter a representatividade astrológica também, né? Se não em todas. Enfim. É um deck muito, muito, muito rico mesmo. E é um livro riquíssimo, tá? E isso se dá, vocês percebam, gente, ó. A carta da força. A carta da força, ela vai ter um... Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito folhas. Oito? Não. Oito, nove, dez folhas. Só falando a carta da força. Só esmiuçando a história, a construção da carta da força. Bom, por aqui, já deu pra vocês entenderem que é um livro fora da curva, né? É um livro sensacional. E aí, pra cá, a gente tem algumas junções, né? Algumas exemplificações aqui de tiragens. Então, vou ler uma delas pra vocês. Aqui, como exemplo de a carta da justiça, como príncipe de taças. Que, na verdade, príncipe de taças seria o cavaleiro de copas. Então, é um momento de busca do próprio equilíbrio. E, desta maneira, encontrar o equilíbrio em todos ao seu redor. Justiça poética. Os iguais se atraem. Uma amizade, romance ou parceria baseada em interesses, gostos e intenções incomuns em ambos os lados. Então, não resume o que que é, mas dá uma boa porta pra você entender de forma bem mais profunda do que pequenas palavras-chaves. Então, o que significa no amor, no trabalho, nisso, naquilo, naquilo, naquilo outro. Aqui, indo a fundo no que essa carta significa, né? Em ambas as cartas. No caso, a justiça e o cavaleiro de copas. Mas não limitando. Aqui é apenas uma porta. Construa você a sua própria ideia. Sensacional. E isso se dá, né? Aí, por aí afora. Príncipe ou cavaleiro de espadas. E aqui, nuances do que se pode ser. Então, pelo que eu entendi, os arcanos menores vão ser descritos desta forma. Justamente para nos dar uma porta para que a gente vá vivenciando e construindo as nossas próprias ideias. Pautado, lógico, que no elemento principal daquele arcano, daquela carta. Eu achei sensacional. Aqui na rainha de espadas, por exemplo, o que significa, qual é o elemento dentro da astrologia, quais os signos que pode remeter. A descrição, a tipologia, conceitos chaves, outros símbolos que acontecem, que aparecem ali dentro daquele arcano. Um uso ritualístico. Aqui, algumas referências das cartas que estão sendo colocadas aqui. E aí, vem, né, algumas exemplificações a respeito de, por exemplo, a imperatriz com a rainha de espadas, o imperador com a rainha de espadas. Sensacional. Isso se dá em todas. Todas as cartas, tá bom? O plastiquinho aqui no fundo, gente, é um mimo. Esse livro, meu Deus, né? Há infinidade de agradecimentos aqui no final. Olha isso. Este livro não poderia ter sido feito sem o apoio de todos vocês. Nossos agradecimentos, Abel Mendonça e Ali colocou. Todas essas pessoas aqui, pelo que eu entendo, foram pessoas que filiaram, que financiaram, pra que essa obra, de fato, fosse publicada. Olha a quantidade de pessoas que acreditou nessa ideia. Olha a quantidade de pessoas. Sensacional esse cuidado. Sensacional. Gostei muito. Aqui, opções de tiragens. Então, explica o que é a mandala astrológica. O que significa cada uma das cartas. O que... Cada uma das cartas, não. Cada uma das casas. Né? De forma bem... Sucinta, porém, eficaz. Sabe assim? A cruz simples, cruz hermética. E é isso, gente. Esse livro... Me conquistou. Aqui a contracapa. Lindíssima. E aqui vale a pena ler. A história pictográfica do tarot começa oficialmente no século XV, mas as origens artísticas dos arcanos podem ser traçadas desde os primórdios da civilização. Ao longo dos seus quase sete séculos de existência, a arte e os símbolos históricos, herméticos e culturais foram sendo acrescentados, retirados ou modificados de acordo com a política, religião e costumes de cada local onde os baralhos foram impressos. A história do tarot é a história da arte mágica. Sensacional. Vamos lá, então, sem mais delongas, conhecer o deck. Esse é o verso. São cartas mate. O que eu gostei muito, muito. Me apeteceu, tá? É de um papel de uma qualidade boa. Não se compara a uma OS Games, mas é uma qualidade superior, por exemplo, a das editoras aqui do Brasil, tá? Então, tem uma qualidade, na minha opinião, das editoras brasileiras, essa aqui foi a melhor qualidade que eu encontrei. É um papel? É um papel. Assim como qualquer outro deck de tarot. O que diferencia esta carta para a carta da OS Games é que a OS Games é um papel com... Me dá a sensação, até hoje eu não sei exatamente a matéria-prima da confecção das cartas da OS Games. Mas, me dá a sensação de ter plástico misturado naquela carta. Aqui a gente percebe que é só o papel. Porém, numa gramatura perfeita, não são cartas muito grossas. É uma gramatura muito boa, um tamanho mediano. Eu vou comparar aqui com o Medieval Scapini, mas o Medieval Scapini ele é mais alto, tá? Mas é o que tá mais perto aqui, ao alcance da minha mão. O Medieval Scapini ele é mais alto, é uma carta mais compridinha, né? Ele... Então, ele é menor que o Medieval Scapini, que é a altura padrão. Aí, o Centenal, por exemplo, Heiderate, vai ter esse mesmo tamanho. E levemente mais fininho, né? Mais estreito que o Medieval Scapini. Repito, lembrei de um tamanho que vai ser crucial aí. O Heiderate... Tudo da OS Games, tá? O Heiderate, a edição centenária do Heiderate, vai ter esse tamanho aqui. É o mesmo tamanho. E aqui, a cabala, a árvore da vida. O símbolo do hermitismo. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Bom, quem acompanha o canal já sabe que eu vou pintar essas bordas pretas. É o próximo que eu vou pintar. Então, vamos lá conhecer esse lindo. O Louco. Aqui se trocou, né? A presença do cachorro pela presença de um gato. O Mago. A Sacerdotisa. A Imperatriz. Aqui uma pausa para uma explicação. Na mão, na minha mão, a visão que eu estou tendo aqui é que as cartas são levemente desfocadas. Mas tem uma magia nesse deck que eu acabei de perceber. Repito, na minha mão, as cartas são desfocadas. Então, elas não têm uma definição de traço bem nítido. Porém, na câmera, está 100% nítido. Eu não sei como é que eles fizeram isso. Mas é mágico. Quem comprar, faça esse teste. Na câmera, a imagem está perfeita. O que vocês estão vendo é uma definição perfeita dos traços. Mas aqui, não vai aparecer, gente. Que coisa. Aqui é uma visão etérea. Na minha mão, ó. Aqui, ó. No pezinho dela, dá a sensação que... Mais próxima do que eu vejo aqui com a carta na minha mão. Mas na câmera, a carta fica 100% definida. Tem magia nessas cartas. Olha pra isso, gente. Como é diferente olhar pela câmera. Tô chocada. Que coisa. Lindo de viver isso. Amei. Amei. Tô chocada. Bom, vamos lá. Vocês percebem que o tom das cartas vai, né, modificando. Então, umas são amarelas, azul, meio violeta, verde, vermelho. E isso tem a ver com o elemento da carta. A simbologia representada tanto pela esfera da árvore da vida, quanto pela astrologia. Eu achei bem interessante. Essa carta dos enamorados, notoriamente falando de Adão e Eva. E tem uma representatividade histórica aqui atrás. Aqui a gente não vê a doçura no semblante dela, né? Porque o exercício desta carta na nossa vida não é nada fácil. O eremita. Gente, eu tô chocada com isso. Aqui o eremita, pra mim, ele sai etéreo. A visão que eu tenho dele... Quando eu falo etéreo, é como se fosse levemente desfocado de forma proposital. Mas na câmera o traço tá perfeito. Tô chocada com isso. A roda da fortuna, trazendo toda a simbologia do zodíaco. A astrologia num todo. A justiça. O pendurado. Interessante. O dependurado está meio que envolto em moedas, né? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze moedas. Interessante isso aqui. Bem interessante isso aqui. Mas não parece que ele tá perdendo as moedas. Parece que ele está envolto nessas moedas. Interessantíssimo. A carta da morte. Minha filhinha tá chegando da rua, então pode ser que vocês escutam uma leve falação aí de fundo, gente. A temperança. Belíssima carta, inclusive. O diabo. E aqui é interessante. Eles estão acorrentados, a corrente está bem junta ao pescoço, mas eles querem estar. A postura corpórea deles diz isso, que eles querem estar. A torre. A estrela. A lua. A estrela. Magnífica carta. O sol. O sol. O sol. Lindíssima. E eu gostei muito de ter um casal aqui. Ao invés de ser um cavalo, um menino, um casal. Sensacional. O julgamento. E o mundo. Que pra mim é uma das cartas mais belas desse deck. Belíssimo, inclusive. Vamos agora para o naipe de paus. As de paus. Dois de paus. Três. Quatro. E aqui, que interessante, é a mesma torre da carta da torre. Exatamente a mesma. Interessante isso aqui. Cinco. Eu estou me policiando pra não comentar muito o deck. Porque senão o vídeo vai ficar imenso, né? Dado que eu comentei do livro. Então, é só por isso, tá, gente? Pra não ficar uma coisa amassante. Pra vocês assistirem depois. Ver um unboxing de uma hora de duração. Não vai rolar, né? Demorei quase meia hora pra falar do livro. Vou ficar uma meia hora falando do deck. Vai ficar pesado pra vocês. Olha que coisa linda. Então, é só por isso que eu não estou fazendo, tá? Dando os meus palpites. Até porque eu estou concordando e adorando o que eu estou vendo em todos os arcanos. Todos. Sem exceção. É um deck que se manteve muito fiel ao desenho de Pamela Coleman. Porém... Aqui tá o contrário? Tá. Porém, com um dedo, uma identidade singular. Né? Teve um... Um dedinho ali. Uma... Um... Como que eu posso explicar? Tem uma assinatura aqui. E eu amei. Tô amando. Tá? Tô amando mesmo. Eu não tinha visto todas as cartas. Até porque eu não queria que tirassem da ordem. Vocês percebam. Aqui, ó. Veio na ordem de rei... Rainha... Príncipe de bastões, que no caso é o cavaleiro... Princesa de bastões, que no caso é a página. Então, eles meio que modificaram a ordem aqui. Pode ter um sentido? Pode. E, às vezes, pode ser apenas a forma com a qual saiu da impressão. Tá? Tem essas duas opções. As de taças. Interessantíssimo que no naipe de copas, as cartas são pretas. Na verdade, é essa aqui, né? O as. Dois de taças. Interessante. Eu tô olhando aqui e não expliquei uma coisa importante pra vocês. Aqui no naipe de paus, é bastões. Dez bastões. Oito bastões, né? Bastões está representando o naipe de paus. Naipe de copas são taças. Aqui o símbolo de Hermes Trimegistos. Interessante que aqui, ó, é um homem. Não são três mulheres. Tem uma persona masculina aqui. Pelo menos assim me dá a sensação. Aqui ele já olha pra taça. Amei essa carta, gente! Amei. Cinco. Aqui ele está derrubando a taça, literalmente. Seis. Sensacional essa carta também. Engraçado que a sensação que eu tenho é que tudo ocorre em volta da torre. A torre da carta da torre? Então, a sensação que eu tenho é que essa história inteira, esse deck inteiro, está sendo pintado no mesmo cenário e que o ponto-chave desse cenário é a torre. O ponto central é a torre. Sete. O que é fantástico, inclusive. Tô aqui, olha. Gente, a minha cabeça, eu não acompanho os meus pensamentos. Aí eu vou começando a ficar eufórica, sabe? Com as coisas... Sou muito doida. Tenho que dar um troféu pro meu marido de vez em quando. Magnífico essa carta, muito bonita. Trazendo paixão, né? Trazendo um amor apaixonante. Que sensacional. Rei de copas. Rainha de copas. Interessantíssimo que essa rainha, ela é água, mas ela está num ambiente seco. Ela está na terra, num palácio, num trono esculpido em pedra. A roupa dela é que dá a nuância de águas. Interessantíssimo. Príncipe, ou seja, cavaleiro. Rainha. Rainha, não, desculpa. Pagem. É que eu olhei só pra carinha aqui. Esse é o Pagem. Ou Princesa. As de espadas. E aqui espadas mesmo, né? Amei essa carta. E o desenho subliminar aqui, ó. Três de espadas. Quatro. A árvore da vida. Que interessantíssimo. O que está em cima equivale ao que está embaixo. O que eu vivo fora. É reflexo do que eu tenho dentro. Amei. Gente, eu tô... Não sabia que eu ia gostar. Não imaginei que eu ia gostar tanto desse deck. Cinco de espadas. Seis. A torre de novo. Ó. Tudo acontece em torno dessa torre. Ó. Que magnífico, gente. Que magnífico. Sensacional. Amei esse deck. Amei. Rei de espadas. Rainha. Interessante. Gostei. O manto dela aqui é água. Me dá a sensação de ser água. E aí, desconstrói esse negócio de... Ai, a rainha é a megera. A rainha de espadas é a megera. Do tarô e não sei o que, não sei o que. Não, não é bem assim. Príncipe. Princesa. E por fim, o naipe de moedas. Ou seja, naipe de ouros. Dois de ouros. Três de ouros. Aqui, a execução daquelas pinturas magníficas, né? Aqueles trabalhos lindos que acontecem... A gente vê dentro das igrejas, né? Toda vez que eu entro numa igreja, eu olho pra cima, gente. Porque o mais bonito da igreja tá em cima. Não tá em volta. E eu sempre me pergunto, como pode, numa época que não tinha tecnologia que tem hoje, ter um trabalho tão singular acima de nossas cabeças? Um trabalho tão perfeito, tão rico, tão bem feito? Como pode a gente ter perdido isso com o tempo? As construções hoje são retas, as artes são preguiçosas. Eu gosto de entrar em igreja católica pra olhar pro teto. Eu fico fascinada. Gostei dessa carta. Gostei de todas, na verdade. Todas, todas, todas. Interessante isso aqui. Seis de moedas. Sete. Oito. E ó a ponta da torre aqui de novo. Nove. Dez. Rei. Rainha. Adorei essa postura dela. Achei sensacional. Cavaleiro. Pagem. E aqui, algumas cartas extras. Aqui a cruz hermética. Os mitos modernos e a cultura pop. Acredito que esse QR Coach faz com que a gente acompanhe novas turmas de cursos, porque eles ministram vários cursos, tá? Que não somente do hermitismo, não somente do tarô. E aqui, um projeto também para ser financiado. Ó, tá aí. Uma boa. Vou dar uma olhada. O projeto Malhen, sei lá se tá certa essa pronúncia, é um projeto criado em 2004 que visa reunir estudantes e estudiosos de hermitismos de todo o Brasil e também do exterior. Para trocar ideias e colocar em prática projetos artísticos, culturais e material para facilitar os estudos e práticas de alquimia, cabala, astrologia, tarô e hermitismo. Ao longo destes anos, produzimos inúmeros trabalhos neste sentido, ajudando milhares de pessoas em sua busca pela verdadeira vontade. Amei. Amei. Vou dar uma olhadinha nisso aqui. E é isso, gente. Esse é o unboxing de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Amei. Amei, amei, amei mesmo. Vou pintar a borda desse lindão. E aguardo vocês num próximo vídeo. Um grande beijo. Até lá.